Olá galerinha do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês, galerinha, como vocês vêem o comprovante de transferência ou de pagamento aqui no RecargaPay, beleza? Gostaria que vocês se inscrevesse no canal, deixasse o like e ativasse as notificações para não perder nenhum vídeo. Vou deixar passando aqui embaixo, galerinha, minhas redes sociais para vocês deixar um direct de vídeo novo ou então deixe nos comentários desse vídeo, beleza? Vamos lá galerinha, aqui para vocês verem os comprovantes aqui no RecargaPay, que seja de pagamento ou de alguma transferência, vocês vão vir aqui em perfis, vai vir aqui em histórico, vocês vão vir aqui em histórico e aqui vai estar todos os comprovantes que vocês fez durante o mês ou durante os últimos seis meses, beleza? O que é que está falando? O que é que está falando? O último seis meses, então aqui ó, vocês vão vir aqui ó, tocar aqui no comprovante que vocês vão querer, né? De que vocês fez, o que é que tem as datas, tá vendo? 30 de 5 de 2022, no caso esse aqui foi hoje que eu fiz, então eu vou tocar aqui em cima para mim abrir o comprovante, beleza? Vou tocar aqui em cima, toquei, aqui já apareceu os dados do comprovante, para mim ver o comprovante eu vou tocar aqui ó, ver comprovante, tá vendo? Vou tocar aqui ver comprovante e aqui está o comprovante, se eu quiser enviar para alguma pessoa, galerinha, eu vou vir aqui ó, enviar, eu vou enviar e aqui eu posso escolher o WhatsApp, eu posso estar enviando até para mim mesmo, Eu coloco o meu número aqui, por exemplo, e aí eu vou estar enviando para mim mesmo no WhatsApp, né? Então, tem essa opção também, e vocês podem estar enviando para outra pessoa, né? Vocês sabem o nome aí de outra, de quem você fez a transferência, você pode estar enviando. E esse aí é o vídeo, gostaria que você se inscrevesse no canal e deixasse o like. Valeu, galerinha! Tchau, 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 tchau!